Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos e uma boa tarde para meus amigos espalhados por este Brasil afora. Meus irmãos e meus amigos, estou aqui hoje com essa sanfona vermelha de novo, a minha guerrinha, a guerrinha e guerreira, né? De eu fazer meus trabalhos aqui, de eu tocar. Meus irmãos e meus amigos, hoje eu vou gravar mais uma música e essa música é um hino. E esse hino, o compositor desse hino é eu mesmo, tá bom? Mas como eu sou acordeonista, então é um solo de acordeon, mas é um hino para adorar o Senhor, tá bom? Um solo de acordeon. E o nome desse hino é Volte para Jesus. É o nome desse hino, Volte para Jesus. É um solo de acordeon que eu fiz, né? Então, eu venho vários dias, né, fazendo devagariz, é para fazer uma coisa bonitinha, tá bom? Então, o nome do hino é Volte para Jesus. É um solo de acordeon da minha autoria mesmo, que eu mesmo criei, tá bom, meus irmãos e meus amigos? E de eu de já quero agradecer a todos vocês que é inscrito no meu canal, aquilo que não é inscrito. Mas vai se inscrever ainda, em nome de Jesus. Peço você que não escreveu lá ainda, entra lá e escreve, e deixa seu joinha, tá bom? É muito importante para mim, e eu vou ficar feliz, e Deus vá abençoar vocês, em nome de Jesus. Vamos lá para o hino. O nome do hino, Volte para Jesus. Vamos lá. O nome do hino, Volte para Jesus. 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 Vamos lá.